O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Diz assim a Palavra de Deus. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, Sendo já este o sexto mês para aquela que dizia ser estéreo. Porque para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 38, vamos ler juntos. Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, Que se cumpre em mim conforme a tua palavra, E o anjo se ausentou dela. Amém. Eu quero meditar com você nesta manhã, Sobre o seguinte tema, Deus tem um desafio para a sua vida. Pela bondade de Deus, Eu tive o privilégio de mais uma vez visitar a chamada Terra Santa. A oitava vez que eu fui lá. E uma das coisas que mais me pressionam nessa viagem, É que você vai percorrer a geografia, Ou parte da geografia, Onde fatos aconteceram com pessoas. Pessoas que foram escolhidas, Que foram capacitadas, Que foram usadas por Deus. Quando a gente chega no Monte Carmelo, E a gente sobe ali, E observa que ali, Elias viveu. Ali, ele enfrentou o culto a Baal. Ali, ele matou os 400 profetas de Baal. É uma coisa impressionante. E você vai caminhando, E você entra no deserto de Judá, Num ar, num carro, num ônibus, Com ar condicionado. E você imagina Jesus com seus discípulos, Caminhando sobre aquele deserto. Saindo lá da Baixa Galiléia, E subindo até as colinas de Jerusalém. Você entra no cenáculo, Provavelmente onde teve a reunião, Onde Jesus lavou os pés dos discípulos, E alguns dizem, Que também ali aconteceu o Pentecoste. Você começa a relembrar esses personagens bíblicos, E você começa a colocar essas pessoas, Ou adequar a geografia, A história dessas pessoas. E meus amados irmãos, O que é a história da igreja? O que é a história da Bíblia? É a história de pessoas, Que foram usadas por Deus. Umas, algumas pessoas chaves, Como Moisés, como Davi, Como Paulo, como Pedro, Mas outras, Tão simples como Dorcas, Como Estevão, Como um sobrinho do apóstolo Paulo, Homens como Gideão, E tantos outros, Que foram usados por Deus. E estando ali em Belém, Eu tive o privilégio de visitar os campos de Belém, A gente fez um culto lá, E eu me lembrei muito de Maria. Maria, Não na perspectiva, Daquilo que a igreja católica transformou. Mas Maria, Do ponto de vista de um personagem bíblico. Uma jovem, E você chegando lá, Mesmo passando dois mil anos, É o fim do mundo. Você olha para a geografia, Você olha para tudo, E você não vê perspectiva. Mas Deus, Na sua eterna graça, Escolheu usar Maria, Para cumprir um propósito, Que ele tinha para a vida dela. Deus desafia pessoas, Jovens como Maria. Provavelmente Maria, Deveria ter 17 para 18 anos, Quando recebeu esse chamado. Mas Deus também, Chamou Isabel, Já estava na velhice. Que não poderia mais ter filhos. Deus chama Samuel, Ainda, Antes dos 12 anos. Mas Deus chama Moisés, Aos 80. E chama também Caleb, Com mais de 90. E o que me impressiona em Deus, É que Ele sempre está, Desafiando pessoas, Chamando pessoas, Para fazer a sua obra. E nesse texto, Eu queria, Tirar três lições. Primeiro, O desafio de Deus para Maria. Segundo, O recurso de Deus. E terceiro, A submissão, Ou a rendição, Do homem. Em primeiro lugar, Veja no versículo 26, Diz assim, No sexto mês, Foi o anjo Gabriel, Enviado da parte de Deus, Para uma cidade da Galiléia, Chamada, Nazaré. Então, Então, O desafio de Deus, Tem nome, O desafio de Deus, Tem data, E tem endereço. Você pode até, Dizer, Para Deus, Que Ele errou. Que não é com você, Que é com outro. Que o anjo Gabriel, Errou o endereço. Mas Ele foi enviado, Da parte de Deus. E aqui, O que me impressiona, É que, Deus, Quando usa, Pessoas, Ele já preparou, Todo o cenário, Da providência. A escolha de Maria, Já tinha sido feita, Antes dela nascer. Já havia profecias, Sobre a virgem, Que conceberia, Lá na cidade. Cidade pequenina, Cidade insignificante, Mas Deus, Tinha um plano, Um projeto, Para a vida, Dessa menina, Dessa jovem. Como Deus, Tem um plano, Para a sua vida. E eu quero falar aqui, Para os adolescentes, Para os jovens, Para os adultos, Para os idosos, Para os aposentados, Não estrague, A sua aposentadoria. Não vai jogar dominó, Não vai ficar, Fazendo viagem, Para lugar que você não gosta, Para impressionar pessoas, Que você detesta. Deus tem um plano, Para o ser. E o desafio, De Deus, Nessa manhã, Tem nome, Tem endereço, Tem data, Tem RG e CPF. Todas as vezes, Que Deus foi chamar uma pessoa, Deus a chamou, Pelo seu, Nome. Nome. Nós paramos lá em Jericó, E lá na cidade de Jericó, Que está a domínio dos palestinos, Tem um sicômoro, Um sicômoro mentiroso, Mas sei lá, Diz que Zaqueu, Subiu naquele sicômoro, Quer dizer, Esse sicômoro já morreu, Mas eles foram plantando o sicômoro, Né? Mas o que me impressiona, É que quando Jesus chega a Jericó, Anos atrás, Ele já havia, Colocado na cabeça de alguém, Para plantar o sicômoro, E aquele sicômoro, Quando Jesus fosse entrar ali, Na cidade de Jericó, Seria o local, Em que Zaqueu subiria, Então, Todo o teatro da vida, Toda a providência de Deus, É preparada, Para ele chamar pessoas, Está certo? Por isso que ele diz, Zaqueu, Desce depressa, Porque hoje me convém, Ficar na sua, Casa, Ele nunca, Jesus sabia o nome de Zaqueu, Jesus sabia quem era Zaqueu, Jesus mandou plantar aquela árvore, Jesus sabia que Zaqueu tinha casa, Jesus sabia tudo, Sobre a vida de Zaqueu, Como ele sabe da sua vida, E da minha vida, O desafio de Deus, Tem nome, endereço, E data, O desafio de Deus, Ele é, Transmitido, Com uma mensagem de encorajamento, Veja, No versículo 28, Lê comigo aí, Por favor, O que que diz? E entrando, O anjo, Aonde ela estava, Disse, Alegre-te, Muito favorecida, O Senhor é, É contigo, Então veja que o anjo vem, E o anjo tem uma perspectiva, Que o plano de Deus, Para a vida de Maria, Seria o melhor, Às vezes, Meus amados irmãos, Nós resistimos Deus, Porque achamos que Deus, Quer estragar a nossa vida, E ele chega, Saudando, Alegre-te, Alegre-te, Essa expressão está, Está no imperativo, E ele diz, Você é muito o que? Favorecida, Significa que, A graça, Do desafio que eu tenho para você, É imenso, É imenso, Meus amados irmãos, O diabo usa duas estratégias, Para desanimar a gente, Na vida cristã, Primeiro, Ele ataca, A obra que nós estamos fazendo, Ele diz, Rapaz, Você é muito importante, Para estar fazendo isso, Que você está fazendo, Você agora vai gastar tempo, Com um projeto de Deus, Para a sua vida, Ou se agora vai ser um missionário, Ou se agora vai, Trabalhar num projeto da igreja, Você tem mais coisa para fazer, Mas não somente isso, O diabo desaloriza, Aquilo que nós estamos fazendo, E o diabo também nos ataca, Ataca a nossa reputação, Aquilo que nós somos, Foi assim com Jesus, Foi assim com todos aqueles, Que receberam de Deus, O desafio, Por isso que, O desafio de Deus, Vem, Como um favor imerecido, Vem com a mensagem, De encorajamento, Alegra-te, Muito favorecida, O Senhor é, É contigo, Se Deus é por nós, Quem será contra nós, Então, Coloque no seu coração, Se Deus, Está desafiando você, Se Deus está chamando você, Para a obra, Para o ministério da igreja, Para um trabalho, Que ele quer, Que ele quer que você realize, A palavra que ele tem, Para você, É uma palavra de encorajamento, Eu estou chamando, Eu estou desafiando, Mas eu estou com você, Deus, Ele não envia, E nos abandona, Ele diz, Fazer discípulos, Mas ele diz no final, E eis, Que estou, Convosco, Todos os dias, Até, A consumação do século, O desafio de Deus, Tem nome e endereço, Desafio de Deus, Ele vem acompanhado, Ou é, Tem um prelúdio, De encorajamento, Mas em terceiro lugar, Todo desafio de Deus, É encarado, Com temor, E perplexidade, Veja, No versículo 29, Diz assim, Ela porém, Ao ouvir esta palavra, Que palavra era essa? Palavra de, De Deus, Palavra, Que foi enviada por Deus, Diz o que aconteceu com ela, Perturbou-se, Muito, E pôs-se a pensar, No que significaria, Esta, Saudação, Em outras palavras, Estou frita, O anjo chega, E já vai dizendo, Alegre-te, Muito favorecido, O Senhor está contigo, Então aquilo falou pronto, Agora vamos ver o que resta, Qual é o desafio, E meus amados irmãos, A história, Daquelas pessoas, Que foram usadas por Deus, Sempre, Foi assim, Lembra de Moisés? Aos 40 anos, Ele era, Uma das pessoas, Mais importantes do Egito, Mas para Deus, Não era o tempo dele, Depois ele comete, Um homicídio, Foge para o deserto, Passa 40 anos, Com todo aquele currículo, Cuidando de bode, Cuidando de carneiro, Trabalhando para o sogro, Você já vejo um negócio desse? Os cunhados, Minha filha, Estudou tanto, Está aqui criando bode, Era para ser o faraó do Egito, Está aqui, Mas quando, Justamente, Ele não era nada, Para ele, Deus, Ou para Deus, Ele era, Tudo, E aos 80 anos, Ele é chamado, E ele resiste, 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 Mas Deus diz, Olha, Não adianta, Você vai, Você vai, Você já pensou, Você com 80 hoje, Aposentadoria, Jogando bocha, Eu fico impressionado, Irmãos, Essa falta de consciência, Que as vezes a gente tem, As pessoas, Os crentes, Eles, Vivem, E planejam a sua vida, Como se Deus, Não tivesse um plano, Lembra do salmo 139, Que antes de nós nascermos, Todos os nossos dias, Estavam o que? Escritos, O desafio de Deus, Tem nome e endereço, Tem um prelúdio de encorajamento, Gera, Temor, E perplexidade, Mas, Em quarto lugar, O desafio de Deus, De fato, É muito desafiador para nós, Porque veja, Aí no texto, Dos versos 30, 33, Que depois dessa saudação, O anjo então, Vai entrar na matéria, E ele diz, Mas o anjo lhe diz, Maria, Não temas, Porque achaste graça, Diante de Deus, Eis que conceberás, E dará a luz, Um filho, A quem chamarás, Pelo nome de, De Jesus, Diz Jesus, Esse será grande, E será chamado filho do altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, E o seu reinado não terá fim, Veja meus amados irmãos, Por uma menina, Uma camponesa, Que morava em Nazaré, Que estava disposada com José, Que também era uma pessoa simples, O desafio de Deus, É que ela vai ser barriga de aluguel, Do salvador do mundo, Você já pensou nisso? Talvez o desafio para Deus, Não é esse, Porque esse já foi concretizado, Mas Deus quer usar você, Para que Jesus, Pelo poder do Espírito Santo, Nasça no coração, De muitas pessoas, Já pensou nisso? Que Deus está chamando você, Para a obra missionária, Que Deus está chamando você, Para fazer uma obra, Grandiosa, De ser um instrumento, Nas mãos dele, E eu fico, Imaginando, Porque a Maria, Ela, Entrou em pane, Esse verbo, Pertubou-se aqui, É que ela ficou, Angustiada mesmo, Com aquela conversa, Mas o desafio de Deus, Vem sempre, Acompanhado, Com os recursos de Deus, Todos nós sabemos, Principalmente Deus, Que Maria, Jamais poderia fazer, Aquele trabalho, Se não fosse, Pela intervenção divina, E no versículo 34, O anjo, Disse a Maria, Como será isso? Maria disse para o anjo, Como será isso? Pois não tenho relação, Com homem, Algum, Ela revela, Que a sua incapacidade humana, Ela revela aqui, Ela disse, Como é que eu vou, Gerar, Alguém, Que será chamado, Filho de Altíssimo, Deus, O Senhor, Lhe dará o trono de Davi, Como é que vai ser isso? Como é que pode acontecer isso? Mas a resposta, Vem no versículo 35, Vamos ler juntos, O que é que diz aí? Respondeu-lhe, O anjo, Descerá sobre ti, O Espírito Santo, E o poder do Altíssimo, Te envolverá, Com a sua sombra, Por isso também, O ente santo, Que há de nascer, Será chamado, Filho de Deus, Presta atenção, Que você fará, Ou esse desafio, Se concretizará na sua vida, Não pela sua força, Não pela sua capacidade, Mas é o Espírito Santo de Deus, Que vai se manifestar, Sobre a sua vida, E vai fazer tudo, Que precisa ser feito, O poder do Espírito, Foi o poder do Espírito, Que produziu, A encarnação de Jesus, Foi o poder do Espírito Santo, Que capacitou Jesus, Para o seu ministério, Foi o poder do Espírito Santo, Que fez com que Jesus, Pregasse e curasse, Foi pelo poder do Espírito Santo, Que Jesus Cristo subiu ao Calvário, Foi pelo poder do Espírito Santo, Que ele ressuscitou, Foi pelo poder do Espírito Santo, Que ele foi assunto aos céus, E ele, No seu primeiro decreto, Como Senhor, Ele manda o Espírito Santo, Para nós, Para habitar conosco, E para afitar conosco, Para, Para sempre, Isso significa, Que nenhum desafio de Deus, Na minha vida e na sua vida, Será cumprida, Pela minha habilidade, Pela minha capacidade, Mas somente, Pelo poder do Espírito Santo, Não por força, Nem por violência, Mas pelo meu Espírito, Assim diz, O Senhor, A obra de Deus, Não é feita, Pela habilidade humana, A obra de Deus, É feita, Pela unção, E pelo poder, Do Espírito Santo, Não é você Maria, Que vai gerar esse ente, Porque esse ente, É filho de Deus, E uma das grandes coisas, Que eu vejo nesse texto, Versos 36, E 37, Isabel, Tua parenta, Igualmente concebeu um filho, Na sua velhice, Esse filho, Foi profetizado lá, Por Isaías 40, É João Batista, Que vai nascer, Para ser o precursor do Messias, Veja irmãos, Que ao nascer, Uma criança, Nasce um projeto de Deus, Para ser concretizado na história, Quando uma criança nasce, Quando um ser, É gerado por Deus, Pode ter certeza, Que Deus tem um plano, Que Deus tem um projeto, Lê comigo, Verso 37, Vamos juntos, Porque para Deus, Não haverá, Em todas as suas promessas, As promessas de Deus, Para Isabel, Foram umas, Impossíveis, Ela não podia ter mais filho, Foi assim com Sara, Foi assim com Rebeca, Foi assim com Paulo, Foi assim com Jeremias, Com Isaías, Mas as coisas, Irão se cumprir, Na nossa vida, Porque, Deus quer, E a vontade de Deus, Ela é revelada, E resumida, Em suas promessas, E não existe, Nenhuma promessa de Deus, Impossível, Amém? Mas para terminar, Versículo 38, Que eu pedi para vocês lerem, Nós temos o desafio de Deus, Nós temos a revelação, Dos recursos de Deus, Mas agora, Nós temos a resposta do homem, Versículo 38, O que que diz aí? Então, Disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, Que se cumpra em mim, Conforme a tua palavra, E o anjo, Se ausentou dela, Três detalhes, Uma posição, Ela diz, Serva, Do Senhor, Ou seja, Se o Senhor tem um plano, Se o Senhor tem os, Os desígnios, Para a minha vida, Eu sou serva, Eu sou serva, Uma disposição, Aqui está, Eis-me aqui, É como se ela estivesse, Oferecendo o seu corpo, Não se importando, Com o que iria acontecer, Com os desdobramentos, Daquela notícia, Mas ela sabia, Que aquele era o plano de Deus, Para a sua vida, Aqui está, A serva do Senhor, Uma certeza, Que ela tinha no coração, Que se cumpra, Em mim, Conforme, A tua, Palavra, Irmãos, Tudo que Deus tem, Escrito, Planejado, Designado, Para mim, Para você, Vai, Se cumprir, Eu, É que sei, Que pensamentos, Tenho a vosso, Respeito, Pensamentos de paz, E não de mal, Para vos dar o fim, Que, Desejais, Vencei, Que tudo podes, Disse Jó, Vencei, Que o Senhor é onipotente, Nenhum dos teus planos, Pode ser, Frustrado, Eis aqui, Me abomino, Coloca minha boca no pó, Porque eu te conhecia, Só de ouvir, Mas agora, Os meus olhos, Te veem, A palavra de Deus, Vai se cumprir na sua vida, Meu irmão, Os planos de Deus, Os desígnios de Deus, Não tem como fugir, Para encerrar, Deus tem desafios, Para cada um, Que está aqui, Nos assistindo agora, Para você, Que está aqui, Eu não sei, Se você já pensou nisso, Mas a salvação, Pela graça, Prepara-nos, Boas obras, Para que andemos nela, Deus tem um plano, Para cada criatura, Segundo, Deus, É quem realiza, A obra em nós, E através de nós, Maria simplesmente, Se colocou, E Deus fez tudo, Deus tratou, Do coração de José, Deus tratou, Da reputação de Maria, Deus conduziu, A vida deles, Em todos os momentos, Porque o plano de Deus, É melhor, A vontade de Deus, Ela é boa, Perfeita, E, E agradável, Deus quer, Que nos rendemos a Ele, E depois, Que o anjo, Se ausentou, Maria disse, Eu vou cantar, Eu vou cantar, E ela diz, A minha alma, Engrandece, Ao Senhor, E meu espírito, Se alegre em Deus, Meu, Meu Salvador, E aí, Ela vai falar, Que aquilo que Deus, Iria fazer através dela, Fazia parte de um plano, Do desafio de Deus, Maior do que Maria, E do que qualquer um de nós, Amém? Eu vou cantar, Obrigado.